Você quer aprender uma série de 5 exercícios de alongamento para realizar todos os dias? Então vem comigo diretamente na prática! Saudações a todos, bem-vindo ao canal da FisioPrev com Guilherme Stelbrink. Você está no maior canal de fisioterapia do Brasil. E para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta e também sou personal trainer. E eu preparei uma série muito especial de 5 exercícios para você realizar todos os dias. Está frio, está com o corpo rígido, com dores. Então essa série foi especialmente feita para você. E eu digo mais, para você que fica até o final, vai ter um exercício extra. São 5 exercícios e a cereja do bolo está no último exercício, que é o exercício extra. Ok? Mas antes de começar, o que eu vou pedir? Já explode o botão do like no início do vídeo e confira aí se é inscrito ou inscrita no canal. É muito importante verificar se o sininho está ativado. E já compartilha também para quem gosta desse tipo de conteúdo. Então vamos lá diretamente na prática comigo. O que você vai precisar utilizar? Um tapete ou um colchonete de fácil acesso para você. E vamos lá para o nosso primeiro exercício. O nosso primeiro exercício. Perna direita à frente. Flexiona o joelho da frente. A perna esquerda lá atrás. Estende. Joga ela lá para trás. Agora vai entrelaçar as duas mãos acima da cabeça aqui. E a gente vai fazer 5. Projeção do quadril para frente. 1 2 3 Vai ganhando essa amplitude. 4 5 Aí, retorna. Troca a perna. Perna esquerda lá na frente. Flexiona o joelho da frente. Aqui, ó. Peito aberto. Entrelaça a mão. E, ó. Inclina. 1 2 3 Quadril para frente, ó. 4 5 Trocou. Aê. Trocou de lado. Agora a gente vai ficar nessa posição estática. Durante 30 segundos. Vamos marcar aqui, ó. Posicionou. Perna direita à frente. E Prepara. 30 segundos. Entrelaçou a mão. Subiu. Olhou para frente. E associando a respiração. 1 Vai seguindo aí o timer. tracionando o braço lá para cima. Esse quadril, ó. Não pode provocar dor. A gente precisa destensionar o nosso corpo. Associando a respiração. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Retorna lentamente. Troca a perna. Flexiona o joelho da frente. Posicionou. Entrelaçou a mão. E sobe. Tracionando o tronco lá para cima. Inspira. E a perna de trás. Joga lá para trás. Importante você sentir aqui, ó. Debaixo da coxa. Na frente do quadril. E aí? E aí? E aí? E aí? Agora você vai aqui deixar a perna entreaberta. Vai subir as duas mãos para cima. Agora inclinou para o lado esquerdo. Bem suave a primeira série. Sentindo puxar a lateral do tronco. Não pode esmagar a coluna aqui, ó. Traciona o braço lá para cima. Associando a respiração. Imagina que tem alguém te puxando lá para cima. Volta ao meio. Respira. Lentamente, ó. O outro lado para a direita. Olha para frente. Segura. Trabalhando a respiração. Lembra que a primeira série é alongamento suave. E aí? Na segunda série, ó. A gente vai aumentar um pouquinho a intensidade. Mas a primeira é só para aliviar a tensão. Retorna bem devagar. Relaxa o braço. Puxa o ar. Inspira. Puxa o ar. O outro lado. Sobe. Prepara. E vai inclinando. A primeira você foi até aqui, ó. Agora a segunda você tem que aumentar um pouquinho a amplitude. Traciona o braço lá para cima, imagina que tem alguém te puxando. Inspira, expira. Alonga, puxa o braço para cima. Volta devagar. Respira lá no meio. Agora vamos inclinar para a direita. Prepara, inclinou um pouquinho mais. Traciona, imagina que tem alguém te puxando. Segura, segura, mantém. Associando bem a respiração. Retorna lentamente. Volta ao centro. A gente vai abrir um pouquinho mais a perna. Abre, lembra, primeira série bem tranquila. Entrelação a mão, joelhos estendidos, esticados. Desce, desce o máximo possível. Os joelhos esticados. Força o joelho lá para trás. E aí, sustenta. Treze, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Para voltar, volta desenrolando. Queixo no peito. Inspira. Agora abre um pouquinho mais a sua perna. Abre mais dentro do seu limite. Agora, joelhos esticados. Desce com as duas mãos em direção ao chão. Segurou. Os joelhos estendem. Estica os dois joelhos. Cabeça, desce mais. Desce, você consegue, ó. Desce. Consegui colocar aqui, ó. Vai no seu limite. E aí, vem desenrolando. Sobe bem devagar. Fecha suas pernas. E aí, agora a gente já vai utilizar o colchonete. Sentadinho. Agora, levar suas duas mãos em direção à ponta do pé. O máximo que você conseguir. Algumas pessoas vão ficar aqui, ó. Mas você vai ter que ir no seu limite, ó. Ah, esse é seu limite? Mantém. Bem suave a primeira. Valendo. Vai. Desce. Vai sentir puxar aqui, ó. De baixo da panturrilha. Atrás da coxa. Desce. Desce. Sustenta. E transpira. Expira. Expira. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Para retornar, volta devagar. E aí, agora a segunda série é o momento da gente progredir a intensidade. Já fizemos o alongamento suave, agora aumenta a intensidade. Se você for até aqui, agora tem que ir... Pode pegar na lateral do pé para quem conseguir, puxa os pés aqui para fora. E em direção ao nariz. Inspira, expira. Aí, retornou. Agora a gente vai ficar de quatro apoios aqui. Senta nos calcanhares. Agora, braços lá na frente. E traciona. Associando a respiração. Retorna. E aí, agora para a gente finalizar a nossa cereja do bolo, a gente tem que também soltar a parte anterior do nosso tronco. Barriga para baixo. Vai posicionar as duas mãos ao lado do peito, calcanhar com o calcanhar lá. Vai erguendo a cabeça e vai estendendo o cotovelo. Sobe. Sobe e segura. Ai, nessa posição, por exemplo, dói a sua coluna, você diminui um pouquinho, vai até onde você conseguir. Uma variação é você trabalhar com o apoio do cotovelo aqui. Então, faça o primeiro bem suave. Vou mostrar nessa posição, uma adaptação do exercício. E tracionando. Imagina que a sua bexiga aqui, o umbigo, puxa para cima. Aí, relaxa um pouquinho. E aí, a nossa última série aumenta a intensidade colocando. Ela não conseguiu colocar, volta na posição, tá? E aí, subiu. Calcanhar com calcanhar. Contrai glúteo. Tem que puxar a parte da frente do abdômen. Relaxa os ombros. Vai retornando. E aí, voltou. Virou de lado. Senta. Observar até aqui, ó. Estímulo para vocês aí, que estão acompanhando. A série, pessoal passando correndo, fazendo a sua atividade física. E é isso que você tem que fazer. Essa série de alongamento aqui, que eu preparei, do fundo do meu coração, para que você realize todos os dias. Mas eu digo uma coisa. O alongamento, ele vai ajudar em diversos problemas, com certeza. Mas o que acontece? Se você ficar trabalhando muita mobilidade, só ficar alongando, você vai criar uma instabilidade nas suas articulações. Então, você precisa equilibrar com o quê? Com a questão do fortalecimento. O nosso corpo precisa do equilíbrio. Um pouco de força e um pouco de alongamento. Então, fica a dica aí. Tenha esse equilíbrio no corpo. Então, o nosso objetivo aqui é ser feliz e saudável. E se gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like e me diz aí qual que foi a sensação do seu corpo após realizar essa série. Eu vou ficar muito feliz de te ouvir aqui, o que você achou de toda essa série aí. E no próximo vídeo, eu vou ensinar o melhor alongamento do mundo. Então, você não pode perder o nosso próximo vídeo e te vejo lá. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.